A nebulosidade e a umidade se mantêm mais acentuadas sobre o litoral, impedindo a elevação maior das temperaturas nesta terça-feira. Não passa, portanto, dos 25 graus de máxima durante a tarde. A névoa ainda acontece em várias praias, mas não chega a prejudicar, como nesta segunda-feira, as operações do Porto de Santos e também das Balsas. Nesta quarta, esquentará um pouco mais e o sol será forte com rápida elevação das temperaturas, chegando até 30 graus de máxima. Hoje, na capital, as temperaturas chegarão até 34 graus, com baixa umidade e poluição acentuada. Atenção você que mora na capital ou na grande São Paulo. Muito atenção em razão das altas temperaturas e também da poluição. Pode chover no litoral entre quinta e sexta-feira e uma frente fria de fraca atividade passará com áreas de instabilidade sobre o mar. Vai influenciar as condições do tempo nas praias paulistas com bastante nebulosidade e umidade. Os ventos poderão ser fortes em alguns momentos também até o final desta semana.